Sabe quem é que acabou de chegar aqui? Sei, o seu doutor Cabaco Silva. Então ele não vai cumprimentá-lo? Não posso, estou a tratar os fregueses à espera do peixe. E não lhe quer dizer nada? E ele é que tinha que vir aqui dentro, ao mercado. Porque nós estamos aqui, os fregueses também têm que ir embora, não querem esperar muito. E se ele vier aqui, o que é que lhe vai dizer? O que vão dizer é, para governar o nosso país muito bem, melhor do que o que estão a governar. O que é que ele tem que fazer, então? Tem que melhorar o nosso país, botar mais emprego, cá estão muitas pessoas desempregadas. E ele tem que haver, botar uma mãozinha nisto para abrir mais trabalhos. E porquê que acha que os candidatos gostam todos de vir aqui às caixinas? Porque é uma terra muito acolhedora, muito boa. Uma terra de trabalhadoras. Tratam bem todos os candidatos? Sim, senhora. Porquê? Somos boa gente.